Mesa 4 Já fui feliz com alguém Que eu pensei que me amava Era o que ela dizia Na minha ausência me traía Nem sequer eu percebia Por eu estar apaixonado Garçom, procure me entender Hoje só quero beber Para esquecer o meu passado Eu vou sentar naquela mesa Vou chorar minha tristeza De um coração que está quebrado Na mesa 4 vou sentar Ali vou desabafar todos meus sentimentos Lembrar que um dia ali sentei Com a mulher que eu mais amei E que causou esse tormento Naquela mesa nós sentamos Eu e ela nos amamos Foi um cenário de amor Hoje me sinto fracassado Totalmente abandonado Pela dor que ela deixou Eu jamais imaginava Que a mulher que eu tanto amava Posse um dia me deixar Já perdi minha esperança Em mim só restou lembrança Por isso bebo neste barco Tchau 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 Tchau